Olá pessoal, a paz e senhora a todos, a gente hoje está aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu vim com mais uma abertura de caixa, dessa vez a abertura de caixa do Boticário espero muito que vocês gostem, já quero já ir convidando você que chegou aqui no meu canal é novo no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho né filha, para ficar recebendo as notificações, deixa teu like compartilha o vídeo, comenta aí embaixo o que você está achando dá opiniões, tá gente, eu estou aqui para ouvir a opinião de vocês também, tá certo? então se ficou alguma falha, alguma coisa assim, dá uma dica aí que é importante aqui para o crescimento do canal, tá certo? então é isso, não foi um pedido tão grande, tem bastante coisa aqui que é mais para repor graças a Deus, no meu primeiro vídeo aí de abrindo caixa do Boticário eu vendi quase tudo, tá? Então eu peguei mais para repor mesmo, tá certo? trabalho bastante com pronta entrega, monto caixinha vou estar deixando fixado nos comentários o meu grupo de venda o Instagram, tá gente? Então qualquer coisa vai lá, tá? me segue lá, que eu estou sempre postando as ofertas, as promoções e é isso, né filha? Então agora vamos para o vídeo minha filha aí, como sempre, Raíssa, a maioria já conhece é quem me ajuda, então eu vou mostrando os produtos e vou passando para lá, tá? de pedido de cliente, dessa vez eu só tive quatro produtos, né? só que um eu já passei na escola aqui da minha filha para entregar um produto lá para a moça lá e por isso eu vou estar mostrando agora o resto para vocês, certo? então é isso, eu vou começar aqui mostrando que eu tive pedido aqui do Lily Radiance, tá? esse perfume aqui, ele é de 100ml eu tive pedido de um, tá? aqui, então foi um pedido de um Linda Radiance tive pedido também de um Florata Blue no caso foram dois, tá gente? só que um eu já entreguei e peguei esse aqui que é para cliente também, tá certo? então tem esse Florata Blue aqui no caso foram dois para cliente então tem um ele é 75ml tá? e esse aqui foi pedido de cliente também Florata Blue e também eu tive pedido de cliente um Lily o Milily não sei se eu estou falando certo, tá? mas esse aqui é o da Tampa Preta ele é 250g tá gente? então aqui é um hidratante muito concentrado muito bom mesmo, tá gente? então esse aqui é o da Tampa Preta que eu tenho pedido desse aqui também e aproveitando nessa linha aí dos hidratantes eu acabei pegando o Lily também o tradicional, tá? esse é o da Tampa Preta então esse aqui está disponível a pronta entrega para quem se interessar, certo? muito lindo muito cheiroso 250g também então foram dois Lily's um está disponível, tá? o tradicional e como eu falei eu peguei três Floratas Blue né? como eu falei não eu falei que já tinha entregado um mas foram três Floratas Blue que eu peguei, tá gente? dois foram em comenda e eu tenho um desse um Florata Blue a pronta entrega, tá? aqui ó foram três sendo que um eu já entreguei um ainda vou entregar e só tem um disponível então quem se interessar corre que dá tempo pegar o seu, tá gente? tem um Florata Blue disponível a pronta entrega e peguei também mais dois Floratas Blue esse aqui é o lançamento né? o Florata Love Flower acho que é assim que fala muito cheiroso muito gostoso né? o que eu peguei no primeiro pedido eu já vendi então eu peguei mais um mais dois todos os dois estão a pronta entrega peguei também dois olhos, tá? dois olhos esses olhos aqui são maravilhosos da linha Nativa Spa quinoa e amêndoas ele é amassadinho mesmo aqui, tá gente? todos eles são assim ó não sei se dá pra vocês ver que é pra ter o apoio né? pra colocar então todos dois ele tem esse amassadinho do lado, tá? eu até estranhei perguntei lá pra motora ela disse que é assim mesmo me mostrou lá todos eles tem esse amassadinho do lado então eles são de 200ml não sei se vai dar pra vocês verem aí no vídeo mas ele é 200ml todos esses produtos estão com a validade até 2022, tá? e aqui tá falando que ele previne aparecimento de estrias nutre profundamente e protege a pele então muito cheiroso muito gostoso e vai estar hidratando sua pele aí pras pessoas aí pras mulheradas que tá grávida esperando neném, né? é muito importante começar já a usar e quando é um bom óleo melhor ainda, né gente? independente de estar grávida ou não é importante a gente estar hidratando nossa pele então eu tô com esses dois aqui disponível a pronta entrega pra quem se interessar pega aqui minha ajudante tem um ano tá, gente? tinha pegado foram três anos mas graças a Deus outros dois eu vendi então tem esse aqui está disponível a pronta entrega três não, gente desculpa, tá? foram dois anos então eu vendi um tô com esse aqui a pronta entrega 100ml tá? esse é o ano tradicional tá? então eu tô com um disponível eu não vou tirar o plásticozinho porque está tudo a pronta entrega produtos de cliente tá, gente? eu não tenho nenhum aqui em uso pra estar mostrando pra vocês então eu peguei também um árbol esse é o árbol tradicional ele é 100ml tá? está disponível, né? essa fragrância aqui muito gostosa esse perfume masculino muito bom mesmo então, gente quem se interessar chama aí, tá? no contato pra gente conversar monta o caixinha aceita o cartão enfim só é me chamar aí pra gente conversar tá? tinha pego duas colônias, né? aí vendi uma agora estou com essa aqui a pronta entrega ó ela é de uma colônia infantil é 120ml esse aqui é o Dr. Botica essa é a porção da amizade então ele serve tanto pra menino quanto pra menina tá, gente? é bem cheirosa essa fragrância a minha cliente que comprou pro filhinho dela abriu e lá me mostrou é muito cheiroso muito gostoso mesmo então se você se interessar tem uma colônia da porção da amizade tá? disponível a pronta entrega e agora eu vou pros sabonetes tá, gente? peguei essa caixa aqui de sabonete esse aqui é o Quinteto tá? e esse essa caixa de sabonete vem 5 unidades tá? de fragrâncias diferentes então, ó é flor de maçã morango e leite caramelo leite e mel leite e mel e rosa e algodão tá? então aqui, ó sabonete sortidos maravilhoso com 5 unidades tá, gente? muito cheiroso mesmo então, foi uma caixa dessa sortida uma caixa dessa daqui rosa e algodão com 5 unidades também é o Quinteto, né? então, muito bom e todos eles são da linha Cuide-se Bem tá certo? então, quem se interessar aí tá, gente? só é falar aí me chamar no contato que a gente conversa e também peguei uma caixa da leite e mel também, ó Cuide-se Bem 5 unidades também da mesma forma e muito cheiroso tá, gente? muito cheiroso eu tenho hidratante e amo demais tá? falta só mais um pra encerrar o vídeo e peguei duas caixinhas dessas só que uma já vendi tá? pra minha cliente Sheila do Espírito Santo gente, ó tô com a cliente aí do Espírito Santo tá? como aí em São Paulo então, eu tô muito feliz né? são minhas primeiras clientes de caixinha aí pra fora eu tô muito feliz mesmo então, pode confiar eu envio sua caixa com seus brindes aí tá, gente? com muito carinho você compra vai pagando eu vou montando aqui sua caixinha e quando tiver do jeitinho que você quer eu te envio com todo carinho tá? com toda segurança então, aqui tem esse aqui com duas unidades esse é o sol e água fresca tá? duas barras e muito cheiroso também está disponível a pronta entrega aí pra quem se interessar tá? então, meus amores o pedido do Boticário foi esse né? espero muito que vocês gostem sempre que tenham gostado sempre vai ter novos vídeos por aqui tá? não só do Boticário mas como muitos que me acompanham sabem eu tô trabalhando com a Tapoé e também a Demilus então, em breve também vai ter abertura de caixa aqui da Demilus e espero muito que vocês tenham gostado né, Raíssa? sim vamos mandar um beijo aí pro pessoal um beijão, gente e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau 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 tchau